O Conselho sobre o Regime Alimentar, da página 73, diz que a mensagem de saúde é o traço direito da mensagem do terceiro anjo. Como é que é, meu caro, esse negócio aí de traço direito? A mensagem de saúde é o traço direito da mensagem do terceiro anjo. Ela quer dizer que a mensagem do terceiro anjo é o corpo, irmão. Mas nesse corpo, o braço direito é a mensagem de saúde? Paz, você é o processo de regiões. Mas o que é o braço direito? O que é a mensagem do terceiro anjo? Alguém na peleira, do lado esquerdo, poderia ficar em pé sentado, mas faltar a voz do terceiro anjo? Se tiver algum problema, eu falo. Qual é o corpo da mensagem? O que é o braço direito da mensagem, é a mensagem de saúde. Mas o corpo da mensagem, é a voz do terceiro anjo. E eu pergunto para alguém nessa fileira, alguém poderia dizer, qual é a voz do terceiro anjo que ele diz? Alguém poderia sentar ou em pé falar? Alguém poderia dizer, qual é a voz do terceiro anjo? A voz do terceiro anjo, irmão, é a mensagem que a gente tem que pregar e o igreja inteira não sabe qual é a mensagem que a gente tem que pregar. Ou a gente não está pregando aquilo que tem que pregar, ou a gente está pregando algo parecido com os pentecostais ou carismáticos. Passeia na igreja popular também, está tendo muitos números. Qual é a mensagem que nós temos pregada ao mundo e por isso que Jesus não pregou? Qual é ela? Aí é a primeira anjo. Pode ler, irmão. Leia na Bíblia de Apocalipse capítulo 14, versículo 9. Se alguém adorar a testa, agora vamos todo mundo parar com um pouquinho, que agora a gente já começa o desenvolvimento do estudo bíblico, porque em tradução já foi dado. Veja como o nosso estudo bíblico hoje de manhã vai desenrolar. E no caso, então, quer dizer que o Espírito profecia diz que o braço direito da mensagem do terceiro anjo, a mensagem de saúde, e o terceiro anjo diz, se alguém adorar a testa, ou a sua imagem, recebeu o seu sinal, o seu número, o tal deverá cumprir o caído de Deus, o curado, sem misericórdia. Ou seja, aquele que adorar a testa, esse vai receber a traição do Apocalipse. E no caso, qual é a relação que tem de pregar a adoração à testa com a mensagem de saúde?